Música Na sessão do dia 13, o vereador Digão contestou o direcionamento de moradores dos bairros Pinheirinho e Santa Tereza para atendimento de saúde em Quiririm, enquanto as unidades dos bairros são revitalizadas. Você fechar o posto Pinheirinho, que é a área rural, você fechar o posto do Santa Tereza, que é uma área grande, onde a população depende daquele posto, que também é retirado do centro da cidade. Você alocar esse pessoal todo para o Quiririm e o posto do Quiririm não está revitalizado. Então você sobrecarrega os profissionais que lá trabalham, você sobrecarrega as pessoas que trabalham lá e não dá uma estrutura necessária para os profissionais poderem fazer um trabalho. Então vou deixar aqui mais um pedido ao senhor secretário, que quando ele fizer o fechamento de um posto, fazer o planejamento. Digão defendeu a atuação conjunta do secretário de saúde com os vereadores para discutir e buscar soluções para os problemas na atenção básica. Vou mandar um convite para o senhor secretário para que ele possa vir discutir a questão de saúde com os vereadores. Com os vereadores. A gente fechar numa sala aqui e discutir os 19 vereadores. E por favor, quem tiver ideia, eu acho que não é o intuito de expor o secretário, mas sim mostrar questões médicas que estão acontecendo na cidade de Taubaté que não está funcionando. Não adianta a gente falar, nós estamos reformando isso, nós estamos fazendo aquilo. Eu concordo que estão fazendo, mas também digo, não é a Secretaria de Saúde que está fazendo. Obras, quem faz é o departamento de obras do município de Taubaté. Obras 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 Obrigado.